MÚSICA Desafio Estamos mais uma vez no espetacular Campo Aventura em Óbidos para um desafio que vai testar a velocidade e o trabalho de equipa numa espetacular pesca de peças de puzzle em piscina de bolas. A primeira equipa veste de cor de laranja e conta com a Lea, o Lucas, a Maria, o Rodrigo e o Tiago. Juntos formam os tubarões. A segunda equipa está vestida de azul e são o Dinis, a Leonor, o Martim, a Margarida e o Randy. Juntos formam os Old Mind. E começa a prova. A Lea e o Dinis correm e saltam pelos pneus. Passam o ponte. O Dinis chega primeiro à piscina e agarra nas peças. A Lea tenta recuperar, mas fica baralhada no regresso. A Leonor já está em prova. O Lucas passa a ponta a voar. Chegam ao mesmo tempo à piscina de bolas. O Lucas consegue chegar primeiro. A Maria sai à frente e parece uma flecha. Encontra as duas peças e regressa. A Maria desequilibra-se nos pneus, mas levanta-se logo e chega primeiro. O Rodrigo começa à prova. Salta pelos pneus e passa à ponte. A Margarida tenta recuperar. O Rodrigo encontrou as peças e está de volta. O Tiago já arrancou, mas a Margarida ainda está a voltar da piscina. O Tiago procura as peças. O Randy está a caminho. Chega à piscina, quando o Tiago encontra finalmente a peça em falta e regressa. Já estamos na segunda volta e a Lea sai disparada. O Randy está de regresso. A Lea encontra rapidamente as peças. O Dinis tenta recuperar o tempo em atraso. O Lucas chega num instante à piscina, mas está a ter dificuldades em encontrar a última peça. A Leonor chega à piscina. Mas onde estão as peças afinal? A Maria já está em prova. Salta para a piscina e a Leonor encontra finalmente a segunda peça e regressa. Cuidado com a ponte! A Maria aproveita este momento para ganhar avanço. Os tubarões começam a montar o puzzle, mas ainda faltam duas peças aos Old Mine. O Martim procura as peças perdidas na piscina. Os tubarões continuam a montar o puzzle. O Professor Manuel dá motivação ao Martim. Falta só uma peça! Os tubarões estão concentrados no puzzle. O Martim encontra a última peça e tem de voltar depressa. Os tubarões estão perto de terminar. Os Old Mine começam a montar o puzzle. Os tubarões acabam o puzzle e fazem a festa. Os Old Mine não se deixam desconcentrar e continuam a trabalhar em equipa. E conseguem terminar! Os tubarões ganharam um ponto. Tubarões 2, Old Mine 0. Parabéns e até para a semana!